Fala aí meus amigos investidores de Pepcoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira. A Pepcoin tá ali, não vai, mas não vai pro rompimento do topo ali, eu acho que já ficou perigoso. Mas pode ser um pullbackzinho de curto prazo aí também, o Bitcoin saiu rompendo tudo pra cima. Vamos ver como que vai ficar a Pepcoin no dia de hoje, a gente vai bater um papo sobre as possibilidades. Ontem eu já falei sobre realização de lucro na Pepcoin, quem tá ganhando muito dinheiro deveria colocar uma boa parte no bolso e tentar uma recompra, obviamente. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui, tá? Até porque a Pepcoin tá ranking 27 com 4.3 bilhão já de market cap, com volume de 1.4 bilhão de dólares. Você tem uma criptomoeda que deixou uma nova máxima histórica 000012, tá subindo muito, 525% só esse ano, 807% nos últimos 200 dias, 100% nos últimos 30 dias, nos últimos 14 dias 46%, hoje tá caindo 4.96 e a gente vai discutir sobre essa queda. Eu sou o Raul Maru Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Nós tínhamos aqui um rompimento do canal, tá no diário mais fácil de ver, vou mostrar pra vocês lá no diário. Depois que rompeu esse canal, ela virou pra alta, tá? Essa proporção de alta faz com que o preço faça um rompimento de máxima, esse rompimento de máxima devolveu e o preço já tá ficando abaixo do topo histórico, do primeiro topo histórico que foi 10.800 aqui na Binance. Deixamos um novo topo histórico que foi 12 lá na Coin Go Live que tá dando 11 alguma coisa, 11.61, tá? Que é o novo topo histórico, só que isso fica com cara de falso rompimento. Então a partir de agora fica uma situação meio que crítica pra Pepcoin. Porque ou ela acelera e vai buscar esses grandes alvos que todos nós estamos esperando, tá? Que aí é um mega pivô de Fibonacci e a gente estaria numa onda, realmente uma onda 3. E o preço teria que ir buscar lá em cima, ó, que são esses 17.64. E a gente tá falando de um pivô de alta muito completo e complexo, tá? Muito bonito, por sinal também, pode ser que a gente esteja vendo apenas um pullback do gráfico diário e a gente ainda vai ver o fractal maior se desenrolando lá nesses alvos aqui, tá? O que aconteceu foi que, como eu falei com vocês ontem, ela tá sentindo o impacto da ponta vendedora no último topo, na última alta histórica. Falei pra vocês tomarem cuidado, por quê? Porque o preço não conseguia fechar candles acima dos 11, aqui dos 10, alguma coisa. Depois que fechou o candle, ele voltou pra devolver e agora ele volta aí nessa mesma briga, nessa mesma regiãozinha de preço. Como a tendência aqui é de alta, eu acredito que ele vai continuar seguindo o padrão que é teste da média 8.20 por aqui, no máximo, e voltar a subir, teste da média 8.20 e voltar a subir, como ele tem feito aqui esses fractais aqui, ó. Então ele testa, volta, testa, volta e continua subindo. Vamos ver se ele vai testar agora e vai continuar o rompimento. Não pode acontecer, pessoal. Ela perdeu o último fundo em hipótese alguma. Onde que fica o último fundo? Aqui, abaixo dos 740, não tem ponta compradora mais pra Pepcoi. Fica muito crítico, muito difícil. Então fica de olho nos 740 e a gente tá falando de uma queda de 30%. O preço acima dessa região a gente vem imprimindo alta, o preço abaixo dessa região entra aí no que a gente chama de zona crítica, aquela briga louca, briga de foice aí, muito maluca. Mas a gente tá na iminência também de um topo duplo, eu iria com calma. Vamos ver se ela vai romper os próximos 3, 4 dias aí. Ela deixa um pivôzinho de alto e rompe pra cima e aí sim fica bom pra Pepcoi, tá? Eu sou o Romário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra todos vocês. Até a próxima e fui. E aí E aí